E pela terceira vez no nosso programa, a Laurente. A Laurente é uma empresa que já está há mais de 60 anos no mercado e aqui você tem equipamentos para pré e pós impressão. E a gente vai falar hoje da Office, que é uma máquina, uma auto envelopadora. Mas o que é uma auto envelopadora? O que é um auto envelope? Você conhece sim, quer ver? Eu vou mostrar pra você. Você recebe sempre na sua casa, olerite, extrato bancário, boleto pra pagamentos, você recebe. E que tal você ter aí na sua empresa pra RH, departamento financeiro? E a gente vai mostrar como é que funciona, né Carlos? Mostra pro pessoal como funciona. Então a partir de uma folha já impressa, eu retiro da impressora laser, vou colocar essa folha impressa na auto envelopadora Office. O que ela vai fazer? Ela vai dobrar, serrilhar as laterais e colar, transformando essa folha impressa em um auto envelope. Aqui ó, como eu mostrei no início. Aí você simplesmente abre. Então, quer dizer, eu acho até uma questão de segurança você ter uma Office aí na sua empresa, porque muitas empresas terceirizam, mandam olerite, mandam esse extrato bancário pra outra empresa, uma mala direta também. Então você pode ter aí na sua casa, eles facilitam o pagamento, tem representante em todo o país, né? Aqui no Brasil, em qualquer estado, tem representante da Laurente. E a gente vai passar um telefone pra você entrar em contato ou você acessar o site, viu? www.laurente.com.br Ou então de segunda a sexta, às 8h às 17h, você vai ligar 4093-6003, tem uma excelente condição de pagamento e vale a pena você conferir. E quem comprar Office vai ter um presentinho aí, não é? Isso, quem comprar Office essa semana vai estar ganhando esse gabinete pra você colocar o auto envelope e você vai estar ganhando um galão de cola. Aí ó, vale a pena conferir, olha, uma empresa que possui ISO 9000, é Laurente.